Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, aqui estamos congregados, num profundo silêncio, o convite especial do dia de hoje, para assim adentrarmos na meditação amorosa do mistério da paixão e da morte do Senhor. Assim somos chamados a celebrar este segundo dia do tríduo pascal, dando mais um passo com ele, Cristo, que por amor de nós se oferece no alto da cruz, morre e derrama o seu sangue para lavar os nossos pecados. Somos chamados a um silêncio profundo, amoroso, para compreendermos a grandeza do mistério do amor misericordioso de Deus, que se revela na cruz, nesta cruz, que para muitos é escândalo, para outros esterilidade, mas para nós é a fonte profunda e fecunda de ressurreição. Vamos, pois, vivenciar esta sexta-feira santa da paixão do Senhor, escutando a narrativa do Evangelho, da sua paixão e da sua morte, para compreendermos a grandeza do amor de nosso Deus. Por isso, nossas comunidades se congregam para a ação litúrgica, numa experiência bonita de escuta desta palavra, desta palavra que trouxe ao coração das comunidades nascentes no primeiro século a força de compreender o amor de Deus. Nossas comunidades se reúnem para o descendimento da cruz, para a via sacra. Esse dia seja de fecunda espiritualidade para nós, sobretudo pela escuta desta palavra que agora nos interpela. Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrón. Havia ali um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse, A quem procurais? Responderam a Jesus, o Nazareno. Ele disse, sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou, a quem procurais? Eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito, Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Ali o crucificaram com outros dois. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Golgotha. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado. E Jesus no meio. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cléofas e Maria Madalena. Jesus ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Daquela hora em diante o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amado irmão, amada irmã, escolhi das sete cenas da narração do Evangelho de João, no capítulo 18 ao capítulo 19, Três cenas importantes para a nossa meditação agora, colocando-nos nesta profunda comunhão com toda a igreja que hoje medita a paixão e a morte do Senhor. A primeira cena, quando Jesus pergunta a quem procurais? A Jesus Nazareno. Uma procura em razão da maldade, da perversidade, da vingança, do ódio. Não uma procura como deve ser a procura de todo o coração humano, o meu ou o seu. A procura de Deus. Procuraram a Jesus Nazareno. Poderiam ter encontrado o Senhor de suas vidas. Não. Fizeram valer tão simplesmente critérios que pesaram sobre ele uma condenação e a morte. Judas serviu como intermediário, mostrando que o coração humano feito para procurar a Deus e encontrá-lo de verdade, porque ele se deixa encontrar o coração humano pervertido, dominado pelo demônio, torna-se instrumento de traição. E faz errar o verdadeiro rumo que o coração humano não pode perder o rumo de procurar e encontrar a Deus. Sou eu, responde Jesus, revelando a grandeza do seu amor, a sua presença de homem e de Deus ali diante deles. Mas quando o coração está fechado, não se pode receber o grande dom. E esse é o desafio nosso, chamados neste silêncio do dia de hoje, a meditar em que estágio encontra-se o nosso próprio coração para buscar. Foi condenado, é a cena quando Pilato, sem compreender também a grandeza do amor de Deus e agradando o caminho da escolha daqueles corações que não compreendiam a força daquela presença, dá a ele para ser condenado. E ele o foi, pregado na cruz, na cruz, aos pés da qual se encontrava Maria, sua mãe, acompanhada de outras mulheres e o discípulo, lembrando-nos, pois, que nós somos participantes deste grande mistério de amor, do amor de Deus. E nesse grande mistério, nossa participação é consolidada e fecundada pela presença amorosa da mãe, a quem recebemos como mãe nossa, dada como mãe nossa na pessoa dele, o discípulo amado. E ele, daquele dia em diante, a levou consigo. Ele a levou consigo exatamente porque ela é, de fato, a grande referência desta comunidade que se reúne e escuta a palavra e trabalha na sua obediência e vive a amorosa obediência de sua interpelação. Lembro aqui São João Crisóstomo, numa de suas catequeses, lembrando-nos que nós somos desafiados a conhecer o poder deste sangue derramado na cruz, deste Cristo que morre para nos salvar. O sangue de um cordeiro, podemos perguntar, tem liberdade, tem poder para libertar o homem dotado de razão? A resposta é clara, não, porque é simplesmente sangue. Se agora o inimigo, diz São João Crisóstomo, ao invés do sangue simbólico, aspergido nas portas, vir brilhar nos lábios dos fiéis portas do tempo dedicado a Cristo, o sangue verdadeiro fugirá ainda mais para longe. O sangue que é derramado por nós é a nossa força. Por isso, o sangue de Cristo em nós e para nós, nos resgata, nos redime e é força para nos fazer exatamente instrumentos do seu amor. São João Crisóstomo pergunta, queres compreender mais profundamente o poder deste sangue que hoje é derramado no alto da cruz para nos salvar? Ele comenta, repara de onde começou a correr e de que fonte brotou. Começou a brotar da própria cruz e a sua origem foi o lado do Senhor. Do lado do Senhor, no qual Cristo formou a igreja, no seu lado traspassado, assim como do lado de Adão foi formada Eva, sua esposa. Amados e amadas de Deus, Deus nos ajude com a força da sua graça a compreender a beleza do mistério, do seu amor misericordioso revelado na cruz de Cristo. E nós possamos abraçar a cruz de Cristo no abraço da nossa própria cruz, para que a nossa cruz abraçada, nossa vida, nossos desafios, nossa pequenez, nosso pecado, nossa fragilidade, nossa cruz seja redimida na cruz de Cristo. Vivamos, pois, este tempo num profundo e amoroso silêncio para que nossas vidas alcancem a grandeza do amor de nosso Deus que hoje se revela por nós. Oremos por todos, por toda a humanidade, para que nas trevas do nosso pecado e nas trevas da nossa humanidade brilhe a força do amor de Cristo que nestas trevas entra para nos resgatar. Peçamos essa graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida, da Padroeira, do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua vida, sobre sua família Sustente o seu caminho Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de alegria e de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Um povo a lutar É um povo a lutar E um povo a lutar E um povo a lutar